O que você quer, filha? O que você quer? Tereré? Toma. Cheou a bomba? Ai, que tereré gostoso, papai. Quero mais. Nossa, que gostoso. Agora dá tchau. Dá, dá tchau. Deixa ela ficar bravinha. Pronto. Quer mais? Não, chega. Quer mais uma? Vai. Anda, bomba, velho. Ai, meu Deus. Tchau. Tchau, filha. Tchau.